Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Prática Tutoriaisemusica.wordpress.com Já estou chegando perto de 200 vídeos, todos eles disponíveis no Youtube Nesse site aqui você encontra tudo organizado Para você poder estudar com uma sequência bem didática mesmo Tudo bem? Vamos lá Nesse tutorial 31 eu vou fazer um ditado rítmico Na verdade um não, quatro ditados rítmicos Sobre a segunda série do Pozzoli, certo? Na segunda série a gente vai ter aquele agrupamento de quatro semicolcheias Então se você ainda não estudou a segunda série e quiser assistir O vídeo onde eu faço toda a segunda série do Pozzoli É só dar um clique aqui que você vai ser direcionado para lá Beleza? Vamos lá então Vamos fazer aqui Os ditados 1 e 2 eu vou usar o compasso ternário E depois os ditados 3 e 4 são dois ditados com compasso quaternário Beleza? Então pega um lápis e um papel aí E vamos nessa Vou ligar meu metrônomo aqui no 70 de novo E vamos fazer O ditado número 1 é esse aqui 1, 2, 3 E eu estou repetindo 3 vezes Vou repetir 3 vezes Segunda vez agora 1, 2, 3 Bem tranquilo Não tem dificuldade não Se você estudou a segunda série Você vai resolver isso rapidinho 1, 2, 3 E esse foi o ditado número 1 Vamos agora fazer o ditado número 2 1, 2, 3 Tá, 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 tá Certo? Ditado número 2 Segunda vez 1, 2, 3 Tá, 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 tá E chegando agora na terceira vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá, 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 tá Beleza? Vou mostrar a resposta aqui Certo? Tanto do primeiro quanto do segundo O primeiro é o número 8 do Pozole, certo? E o segundo é o número 15 Lembrando, os dois estão na... Deixa eu dar uma pausa aqui no metrônomo Os dois estão na segunda série, certo? Aqui, ó, o agrupamento de 4 semicolcheias que eu falei, certo? Tem um link pra você baixar o Pozole, o PDF aqui embaixo, certo? E aquele vídeo, no começo, aquele link no começo desse vídeo Mostra o vídeo que eu fiz, né? Estudando toda essa série Então, se você ainda teve dificuldade nisso aqui Eu sugiro que você volte lá, dê uma estudada Porque é bem tranquilo, né? De perceber isso aqui É só estudar Vamos lá Vou ligar o metrônomo de novo E ler esses dois exemplos Acompanhando aqui agora 1, 2, 3 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Certo? E agora o 15 1, 2, 3 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Super tranquilo, né? Não tem dificuldade, não E agora dois ditados com compassos quaternários, certo? Vamos lá Vou contar aqui e vou fazer três vezes 1, 2, 3, 4 Tá, 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 tá Se você achar que eu fiz rápido demais entre uma Eu tô aqui no andamento 70 Mas o que eu quero dizer é Se você achar que foi muito rápido entre uma vez e outra Entre uma repetição e outra Dá uma pausa no vídeo, certo? Tá, 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 tá Ok? Vamos lá agora, ditado número 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Segunda vez, ditado número 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Terceira e última vez, ditado número 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Bem tranquilo. Não tem dificuldade nisso, não. Bom, vou mostrar a resposta aqui. 1, 2, 3 e resposta A. Já trabalhando nos compassos quaternários, esse aqui foi o número 17 e o número 4 foi o número 19. Então, vamos lá. Vamos ler isso aqui. Eu vou ler direto duas vezes, depois ler direto duas vezes aqui, né? Repetir essas células aqui duas vezes. Um, dois, três, quatro. E pegando aqui o quarto ditado Que foi o número 19 do Pozzoli 1, 2, 3, 4 Beleza? Não tem dificuldade não, gente. É só estudar com seriedade, praticar sempre. Que aí a gente começa a perceber a repetição que existe. Tudo isso aqui são símbolos que a gente, quando começa a praticar com bastante afim, com bastante dedicação, a gente vai ver que é somente a repetição. Depois o que vai haver variação é a altura. E aí é que vem entre a graça mesmo do nosso solfejo. Beleza? Maravilha! Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Prática. Tutoriais em música.wordpress.com Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Um forte abraço e até o próximo tutorial. Obrigadíssimo! Valeu!